Olá, então hoje vou fazer um tutorial desta maquilhagem então começámos por aplicar um bocadinho de corretor de olheiras em toda a nossa pálpebra e isto vai cancelar todas as veias ou despigmentação que temos na pálpebra e criar uma superfície uniforme para podermos trabalhar depois começo com um batom e então apliquei-o bem no cantinho externo do meu olho a criar uma espécie de V e esbati com o meu dedo porque assim consigo misturar melhor o batom com o corretor que está por baixo depois então vamos passar à parte das sombras e então fixei tudo aquilo que fiz com o batom com uma sombra semelhante da paleta do Beauty Bay e depois então com lavanda da mesma paleta esfumei bem acima do coral depois com este tom da paleta do Jeffree Star que é um roxo mas tem um fundo vermelhado e acaba por ficar bastante bem com o vermelho e o lavanda que usamos inicialmente esta sombra vou colocar a meio das duas para criar um gradiente mais bonito e repetimos estes passos até termos a intensidade que queremos depois com um rosa bem clarinho vou então aplicar no cantinho interno do meu olho e vou sempre tentar esfumar ao máximo as sombras para ficarem todas harmoniosas e não se ver onde começa e onde acaba em seguida para a parte inferior dos olhos vou então aplicar exatamente o mesmo batom e voltar a fixar também com a mesma sombra com um lápis amarelo de olhos isto é da Colourpop vou então aplicar na minha linha de água depois no cantinho interno vou arrastar o lápis bem rentinho até ao início da minha linha das pestanas para ficar só assim um toquezinho extra na maquilhagem achei que ficava engraçado e também vou fixar com um bocadinho de sombra amarela e já também está a mesma paleta do Beauty Bay agora com estes dois batons da NYX Liquid Suede só na cor Sway e Respect the Pink comecei então com a cor Sway delineei a extremidade do eyeliner até onde eu quero que vá a asinha e até onde eu quero que ela determine e depois utilizei o Respect the Pink para criar um double eyeliner e então preenchi o interior do Sway e também bem rentinho a minha linha das pestanas para finalizar então estes olhos vamos então colocar um bocadinho de glitter isto também foi só um toquezinho que eu achei que ia ficar giro nesta maquilhagem e acho que conjugou bastante bem os tons do glitter com o restante trabalho dos olhos de seguida para a pele vou então utilizar esta base de NYX que é Stay Matte But Not Flat é uma base mais matificante agora para o verão é o ideal eu gosto de aplicar com uma esponjinha vou então fazer um bocadinho de contorno em creme eu gosto sempre de fazer contorno em creme não só em pó e então utilizei este contorno da LA Girl e este é na cor Toast e apliquei nas minhas maçãs do rosto para esculpir as minhas maçãs do rosto apliquei também com o restante que fica na esponja um bocadinho nas têmporas para não ficar só as maçãs assim quentes e o resto da cara ficar mais pálida de seguida vou então iluminar abaixo dos meus olhos e isto vai fazer com que as sombras nos olhos fiquem ainda mais destacadas como estão a ver agora que eu os bati fica a vivacidade da cor dos olhos fica ainda mais bonita depois vou utilizar este iluminador líquido de NYX para iluminar o meu rosto para fixar então tudo aquilo que fiz até agora em cremes vou então utilizar a paleta de modelação de NYX e utilizei o amarelo para fixar abaixo dos meus olhos e ligeiramente também na testa e no cacho para ajudar a controlar a iluminar nessa zona e com os sons de modelação fixei então aquilo que já tinha feito em creme no fim, muito importante fixarem a maquilhagem toda para que dure mais tempo e também este passo eu acho que ajuda imenso a fazer com que tudo pareça mais pálido então para finalizar vou utilizar um batom matte e um gloss por cima e pronto, este é o resultado final espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo tchau